A gente sabe que quando acaba o contrato, o jogador de alto nível e que se destaca, principalmente você, que dispensa comentário, o presidente, a diretoria, sempre quer renovar o contrato. Eu creio que para você não foi diferente, porém você veio para a BetSport. Houve o Zuzum que teve uma proposta, mas você não aceitou. O cara tem que se valorizar, né? Sim, com certeza. Então, você foi procurado, ele que paga um valor, você não aceitou, a BetSport deu o que você pediu e por isso você está na BetSport. A história foi assim, quando acabou o ano lá, eu já estava, para falar a verdade, eu estava um pouco desanimado com algumas coisas que estavam acontecendo lá no resenha. Mas acabou o ano, eu fui para casa, foi todo mundo direto, acabou a Liga Futset, foi todo mundo para casa, não voltei para Terezinha, foi todo mundo para casa. E aí a gente ficou um período de quase duas semanas sem eu conversar nada com ninguém lá, com o Daniel, nem nada. Aí quando foi, durante essas duas semanas, o pessoal da BetSport já tinha conversado comigo e aí eu acabei tendo uma conversa com o Vinícius, mas o Vinícius foi super respeitoso com o pessoal do resenha, com o Daniel Trajana, ele não falou em valor hora nenhuma. Falou que tinha interesse em me trazer para Recife, mas não fez proposta nenhuma, não ofereceu valor nenhum. Só falou que tinha interesse e se por acaso eu quisesse, tivesse interesse, a gente abriria uma conversa. Aí, pelo respeito e pela preferência que eu tinha em continuar no resenha, eu gosto muito de todo mundo lá, igual eu falo, todos são meus amigos. Converso muito com o Daniel ainda, que é o presidente, eu converso com ele direto, eu mando mensagem para ele, a gente conversa bastante sobre tudo. Ele, conversei com ele, eu chamei ele e falei assim, Daniel, você vai querer que eu volte? Como é que vai ser? Como é que a gente vai acertar? Essa questão sobre salário, sobre tudo, como que vai ser? Aí o Daniel estava um pouco desanimado na época, ele não sabia se ia realmente continuar com o time. E por questões até financeiras mesmo, falou que os patrocinadores não estavam aparecendo e não tinham condição de ofertar o que ele queria ofertar para mim. E eu estava numa fase que eu realmente estava, claro que a gente sempre busca a melhoria, isso é sempre tanto que a gente trabalha, treina todo dia, faz tudo na vida, tudo é para você conseguir uma condição melhor. Isso é todo mundo, não é só jogador, não é só apresentador, qualquer profissão. Então, todo mundo, ele planeja e quer ter uma melhoria, né? Claro. E aí o Daniel falou que não tinha essa condição de oferecer o que ele queria oferecer para mim. E aí eu falei assim, Daniel, então eu vou fazer o seguinte, como eu realmente estou precisando, e eu vou conversar com o Vinícius para ver se ele consegue ofertar alguma coisa que para mim seria mais interessante. E aí, conversei com o Vinícius, ele tinha muito interesse de me trazer, a gente acabou chegando num denominador comum. E aí, assim, é igual a gente fala, né? A gente sempre busca por melhoria. Então, apareceu a proposta, aí eu falei com o Daniel, falei, o Daniel, é, tipo assim, né? Apresentei tudo para o Daniel, para ele não ficar chateado, conversei com o Vassoura Vassoura, é muito amigo meu também. Conversei com o Vassoura Vassoura, eu estou querendo continuar, para mim a preferência era ficar no resenha. Na época, né? A minha preferência era ficar no resenha, mas aí o Vassoura, até o mesmo Vassoura falou assim, ó, o que ele te ofereceu realmente, vale a pena você ir. Vinícius é um cara super especial, elogiou todo mundo da BetSport. Ele mesmo falou com o Daniel, falou assim, ó, Daniel, infelizmente não tem como fazer nada. Ele merece, né? Tipo assim, ele merece essa proposta que ele recebeu. Então, na época ficou um clima meio chato, foi até uma polêmica, aí ficou aquela coisa meio de intriga, mas agora o Daniel percebeu que entendeu a situação, assim como eu entenderia se fosse algum caso contrário. Contrário, é. E espero que eu não tenha fechado as portas no resenha, porque ainda daqui para frente a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, eu nunca gostei de fechar nenhuma porta na minha vida, então, seria um prazer no futuro, depois também voltar e jogar lá, até porque o pessoal é muito bacana lá. Então, passou essa questão dessa polêmica, né? Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios, e também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E nesse canal de cortes, por ser o canal de cortes,